Já é manhã Já é manhã Olá baby Eu sou o calor E tu como te chamas Olhar os caminhos De cima a baixo Aqui tamanho o desprezo Deixa eu saber Pelo menos o teu nome Não é pra te procurar Não é pra te procurar Deixa eu saber Pelo menos a morada Não é pra te procurar Apesar de ser Gostosa Apesar de ser Será que és o meu, o meu companheiro Ou só queres me pegar, vivo a dançar, vivo a dormir Sentada na cama, a luz apagar Só nos dois, só nos dois Oh, baby 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 É o meu companheiro É o meu companheiro